O netinho vai pra escola Olha lá Só que não é o netinho, é o Ronald McDonald's Olha lá Ronald, dá um tchauzinho pra nós Ronald Agora tira a máscara e olha ali pro papai um pouco Tá, minha mãe Tá, mas sem a máscara Papai filmou um pouco sem máscara Ronald, você quer mandar um beijo pra alguém? Eu tô Pra manhinha Pra quem? Pra manhinha? Então tá bom, manda um beijo então Então vai embora Então vai pra escola Tchau Lá vem o Lulí com a mamãe Olha que bonito Hoje ele tá indo bonzinho, ele vai no zerão Tchau Oi Ronald, você quer mandar um beijo pra alguém? Não, sou a netinha Ah, ô netinha, você quer mandar um beijinho pra alguém? Nem 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 patinilha? Nem patinilha? Tem que mandar um beijo Aonde? Aonde você vai hoje? Aonde você vai? Aonde você vai? Aonde você vai? Então tá bom, tchau Tô indo Tô indo Olha lá que bonito Tô indo 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 Hilo está na frente Manda um beijo Como é que chama a tua escola? Como é que chama a tua escola? Onde está a tua escola? O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL